E essa graça suprema, junto com a verdade, substituiu a graça anterior, que é a lei. Vejam como Paulo fala sobre isso em Gálatas 3. Veja o que diz o texto. Gálatas 3, Gálatas 3, 24. Diz assim. De maneira que a lei, diz o texto. Gálatas 3, 24. De maneira que a lei, nos serviu de aio. Aio aqui, é tradução da palavra, paidagogos. A lei nos serviu como um pedagogo. Alguém que nos conduziu a Cristo. Como um pedagogo, conduzia criança. De maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo. A fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé. Já não permanecemos subordinados ao aio. O aio foi graça de Deus? Sim. Mas quando chegamos a Cristo, uma graça, substituiu a graça anterior. Vejam o que diz na sequência. Pois todos vós, sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Nós recebemos uma graça muito maior, por meio de Cristo. O aio, a lei, foi graça de Deus. Mas em Cristo, recebemos uma graça muito maior. Por meio dele, nós somos filhos de Deus. Não somos apenas conhecedores da lei. Nós somos filhos de Deus. Volte agora para João. E veja então o que diz o texto. O texto diz assim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude. Sabemos o que é a plenitude. Ele está cheio de graça e de verdade. E recebemos graça em lugar de outra graça. Que graça recebemos em lugar de outra graça? O texto explica no versículo 17. A graça anterior era a lei. Mas agora, nós recebemos algo superior. Recebemos algo que é chamado de graça e verdade. Por meio do que nós podemos agora ser filhos de Deus. E o texto diz. A graça e a verdade vieram por meio de Cristo Jesus. Que verdade é essa? A graça nos torna seus filhos. E a verdade? Que verdade é essa? A verdade que o Senhor Jesus trouxe. É explicada no versículo 18. O versículo 18 mostra que verdade é essa. O versículo 18 diz. Ninguém jamais viu a Deus. E de fato. Essa é uma realidade teológica. Que nós encontramos em Êxodo 33, 20. Em Deuteronômio 4, 12. Ninguém jamais viu a Deus. Mesmo Isaías, quando viu o Senhor sentado num alto e sublime trono. De alguma forma, ele não viu a plenitude da divindade ali naquela visão. Nós podemos concluir a partir do que lemos aqui. Ninguém jamais viu a Deus. E ele prossegue dizendo. O Deus unigênito, Jesus Cristo. Deus único gerado. Que está no seio do Pai. É quem o revelou. Que verdade então nós recebemos. Nós recebemos por meio de Cristo. O conhecimento pleno. De Deus. Jesus diz. Em João 14, 9. Ele diz. Quem vê a mim. Vê o Pai. Colossenses 2, 9. Diz. Que nele habita corporalmente. Toda a plenitude da divindade. João 1, 14. O texto que nós já lemos. Fala que o verbo se fez carne. Habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Nós vimos isso. O que temos aqui então? O que nós temos é João Evangelista dizendo o seguinte. Vejam. Nós recebemos da plenitude dele. Essa plenitude. É graça e verdade. É uma graça que veio depois de outra graça. Que veio depois da lei. E substituiu a lei. Que foi graciosa. Mas foi substituída por essa nova graça. Por meio dessa graça suprema. Nós somos filhos de Deus. E conhecemos melhor. Conhecemos de fato. O Deus verdadeiro. Então... Obrigado.